Ai que graça! Ei, rapaz, é vagabundo! Palavinho, rapaz! Ei, eu não vou dar brinquedo, meia irmã. Ei, ei, você tá aqui, moço? Não, 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 não. Tá aí, eu tô dando mal pra esse bolo. Tá tomando o coto. Ei, você tá aqui, você tá aqui, mano? Ei, tô aqui, você tá aqui, mano. Tá aí, você tá aí pra quem botar o salão? Não, não, não. Ei, ei, você tá aqui? Você tá aqui? Não, não é com a imprensa, não. Imprensa é o que ele vai receber. Eu vou te dar ideia bem aqui, dando para a vontade, né? Para a vontade, mas eu vou te dar ideia bem aqui. Dando para o que é o Facebook, tu vai me pagar, ó. Tu não pode esperar, não. Tu não pode esperar. Tu, por mim, eu não vou nem rir, ele pode virar esses braços. Eu, por causa de fora, não. Tu não pode ser nem nada, porque o fogo vai subir na torre. Ei, piqueira, nunca dá pra ficar esperada contigo, não. É pra tu tá vivo, né? É pra tu tá vivo, com bota fé. Esperar pra ter muito bastante. Pode falar na sala do Jamba. Eu vou passar um recado pra ele. Bosta, 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 bosta. Faz a sua paredeia. Eu pedi comércio. Ei, ei. Aqui, ó. Tchau. 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 Obrigado.